O ladrão de moto que aparece nessas imagens está na mira dos policiais desta delegacia, em Santo André, na Grande São Paulo. A vítima andava despreocupada, até ser surpreendida pelo assaltante armado que obriga o empresário a se ajoelhar de costas. Depois de fazer a limpa, o ladrão vai embora com o celular, joias e carteira da vítima. Quando eu olhei para o lado, o cara gritou, eu fui olhar, ele estava armado, pediu que eu virasse de costas, ajoelhasse. E ele veio, me abordou e levou meus bens a mais de 10 mil reais, com certeza. Datena, a vítima que foi obrigada pelo bandido a se ajoelhar, ainda está sendo esperada aqui nesta delegacia, em Santo André, para prestar depoimento. Os investigadores querem mais informações sobre a dinâmica do assalto e buscam detalhes das características do criminoso na tentativa de identificá-lo. Os policiais buscam outras imagens que possam ter registrado a placa da moto do bandido, que é suspeito de outro roubo. Repare que nesta outra ação criminosa, ele usa a mesma roupa para atacar duas mulheres, que tiveram os pertences roubados. A polícia espera que outras possíveis vítimas do bandido procurem a delegacia. Então, descrição da roupa que estava, a cor do capacete, como era a moto, a cor da moto, são todos dados importantes que a gente cruza com outras informações que nós temos. Um outro flagrante mostrado aqui no Brasil Urgente foi o desta mulher, abordada por outro assaltante de moto, na mesma região. Desesperada, ela corre de um lado para o outro, chega a pedir ajuda ao motorista que acelera. O ladrão tenta alcançar a vítima, que consegue escapar. Com as imagens das câmeras de segurança, a polícia militar conseguiu encontrar o criminoso. Juliano Pereira da Silva, de 28 anos, foi preso por tentativa de assalto. O bandido já esteve antes na cadeia, por três roubos e duas vezes por tráfico de drogas. E estava nas ruas fazendo outras vítimas, como esta mulher, que numa atitude arriscada, conseguiu escapar ilesa. A investigação está tentando ligar essa descrição dele com outros casos que possam elucidar melhor e tentar buscar autoria. Você viu ali o sujeito que deixou a mulher na mão? Primeiro que ele deu no pé de medo. Ele falou, ah, vai ver que estão armando para mim, porque vem um motoqueiro do outro lado. Não sei se essa moça está envolvida. Na dúvida ele deu no pé, você pararia? Você pararia? É para botar a mulher no carro? Se ele para e põe a mulher no carro, ele leva um tiro e a mulher também. E se fosse uma armação e tal? Então fica muito fácil atirar a primeira pedra, né? Tem que pensar várias vezes. Não dá para chamar o cara de covardão assim. No mundo de hoje é complicado. O melhor é que a polícia agiu rápido e colocou esse cara que estava azarando ali a região na cadeia.